Olha a folheragem do novo estilo aí, velhinha! Chama no Fizeiro! A galerinha de Buriti, Bravo, Maranhão! FC de Subidora Limitada! Meu parceiro Alenvidão, juntou! Vilmar Pereira, divulgações O Potência do Tocantins Marquei um encontro com a novinha Dessa vez tu não me ilude Vou comer com uma xereca dentro da minha rai-luz Não fica excitada, vou dizer como fazer Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer O que você vai querer, o que você vai querer É só botadão, bota compressão 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 É só botadão, bota do neguinho Bora, churros cedeiros Galera dos paus Galera da barra do contrato Tamo junto Bora, Zé Carlos Marqueira, divulgações O que você vai querer, o que você vai querer É só botadão, bota compressão É só botadão Bota compressão, e é só botadão Bota compressão, é só botadão Bota compressão, é só botadão Bota compressão, é só botadão Bota R, bota É só botadão Bota compressão, é só botadão Chama, chama E é só botadão Bota compressão, 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 neguinho Olha Zezinho C10 Galera da Black, Forte, Segurança e Mãe Jesus Tamo junto Olha o Fizeiro, meu bichinho Olha a KS Designer Agora babuí no design, segue o líder Vou me acabando de beber Olhando o Instagram, tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas Voltando pra atorar Tá de choquinho, tudo descendo até o chão Ficando a rebolada, é um suco no coração Saudade dói, saudade dói Renatinho, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade Saudade dói, Renatinho, dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói, saudade dói Renatinho, dá Dá outra chance aqui pra nós Alô Renato Vieira, alô Deté, galera de Brasília, tamo junto Coração Clé Cedês, é de Riacho Frio, tamo junto Tô me acabando de beber, olhando o Instagram, que pude morrer A gente terminou, ela tá lá, nós amiguinha botando pra lascar Tá de shortinho tudo, descendo até o chão, e cada rebolado é um suco no coração Saudade e dói, saudade e dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade e dói, saudade e dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Saudade e dói, saudade e dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós Soldadidões, soldadidões, Renatinha, dá outra chance Soldadidões, soldadidões, Renatinha, dá outra chance R. Júnior, papai, olhe o piseiro e o bichinho Tô vestindo diretamente a chagra, papai É o E.T. do povo Eta porroção, pode balançar e comer água O horário tu faz, desce o fonseca, meu rei E aí, vem aí, tá osso sem você Tá osso, tô que nem cachorro louca Abandonado, jogado no meu fim Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio Minha alegria sumiu Cê é minha costelinha, sem domingo e conchinha Cê é meu bebê, o Deus, a Vim Maria É bairro, noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra morrer Amor é, amor é Mas se você voltar, eu saio do pé Amor é, amor é Tô com saudade desse Do nosso nego, né, do nosso nego, né, do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né, do nosso nego, né Pode balançar e comer água Tá osso sem você, tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louca Abandonado, jogado no meu fim Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio Minha alegria sumiu Cê é minha costelinha, sem domingo e conchinha Cê é meu bebê, o Deus, a Vim Maria É bairro, noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra morrer Amor é, amor é Amor é, amor é Mas se você voltar, eu saio do boteiro Amor é, amor é Tô com saudade desse Do nosso nego, né, do nosso nego, né, do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né, do nosso nego, né, do nosso nego, né Tô com saudade do nosso nego, né, do nosso nego, né, do nosso nego, né Oi, lunequinha, aí, 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 aí Viu, Mar, Perreira, divulgações Porração do vestido, meu irmão Vencendo com os anos Viu, Mar, Perreira, divulgações Bora, R, isso aqui é o Ivo Bora, meu parceiro, Mar Vê, senhor, vê, senhor, vê, senhor Eita, meu irmão Isso aqui é pra beber cachaça Especialmente Nossa amiga Neide, Valtira E o Mar, Perreira Divulgações Mais um dia passa O telefone não tocou Passei a piaçar As marcas desse grande amor E aí Procuro da lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é só lidar Pra que... Bora, ferinha Isso aqui é porrazão do destino, meu rei Bora, bora, xeóxi Eita, cachaça no ar Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde não posso te encontrar E mesmo no teu sonho Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é só tem você O resto é só lidar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é só lidar Pra queenter Pra queenter Boa, na sua especial Meu parceiro Jerivaldo, rapaz Galerinha de Parnaguá Tamo junto e misturado Meu rei Alô, meu rockero, Biner Alô, Luiz, meu rei Vai, vai Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui É de mil cés de dez Pancadão Aumenta o parelho Vai, vai, vai Tiqui, 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 tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Boa, tampa, mulher Vai, 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 tig, 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 O nome da Féria é Feria dos Tecãs Viu Mar Ferreira, divulgações com o Pescea do Tocantins É ao vivo de Irã, tá vendo a facenda de Omário Guimarães Especialmente meu parceiro Traíra Produções Bora galerinha Buriti Partido Urussuí Viu Marberreira, divulgações O que vem sendo tocadinhos Coração, quando dá o sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica, eu tô que nem um gol Quando cê vai, fico pensando Sobre o ser humano Deus igual cê faz comigo Me pega de jeito, cê ainda te odeia Se veste, sai falando Quando quiser de novo, eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Seu suor me sorriu Quando quiser de novo, eu te ligo Mas quem é que entenda o coração Quando dá o sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica, eu tô que nem um gol Quando cê vai, fico pensando Sou outro ser humano Deus igual cê faz comigo Me pega de jeito, cê ainda te odeia Se veste, sai falando Quando quiser de novo, eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com o maço Quem me dá cima da cama Sua no seu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo E aí? Filmar perna Divulgações Galerinha do Riacho Frio Agora essa minha CD Saque ao vivo, meu E aí? E esse é o Forrozão Novo Estilo Falando que amou Ores no Produções Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo bebê Voltar comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha meu parceiro Altier e Feitas Galera de Parabatim, estamos juntos Olha meu parceiro Tavisson Marques Galera do Jiripá, estamos juntos Eita porração Especialmente meu parceiro Altier e Feitas Em São Paulo, meu rei Resquiteto Vé senhor Olha só, a Rebeca, o chacolatinho dela Não se envolva, não se apega Vai tirando a roupa dela Olha só, a Rebeca, o chacolatinho dela Não se envolva, não se apega Vai tirando a roupa dela E não é pro teu bicho Ainda que tu quer lixo Nem tenta correr o risco Senão vai pagar mil Quem tem, tem dinheiro Tem, tem que garantir parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Em terceira, Rebeca vai de carro que tu Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Em terceira, Rebeca vai de carro que tu Pega, menina! Eita! Aqui pode balançar e comer água Olha o neguinho aí, velho Estourou! Bora, Ferinho, olha! Olha só, Rebeca o chacoladinho dela Não se boba, não se apega, vai tirando a roupa dela Olha só, Rebeca o chacoladinho dela Não se boba, não se apega, vai tirando a roupa dela E não é do teu bico, linda que tu quer lixo Tenta correr o risco, senão vai pagar mim Tem, tem, tem dinheiro, tem Tem que garantir, parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Em terceira, Rebeca vai de carro que tu Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Em terceira, Rebeca vai de carro que tu pega Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Em terceira, Rebeca vai de carro que tu é Camirinho O nome dele é A R gravação, meu rei Galerinha de bom Jesus, galerinha de atenção Saca é porro, são novo estilo Bora cá, meu patrão, meu rei Estourou, meu rei Saca é porro, são novo estilo de redenção pra todo o Brasil Bora lhe tomar, produções sabentos E aí? E aí? Ei doidinho, chega e vem pra cá Bora sacudir, bora balançar Ei doidinho, chega e vem pra cá Bora sacudir, bora balançar Cachaça a ruas no meio da mulherada Eu gosto é da pá, não quero saber nada Cachaça a ruas no meio da mulherada Cachaça a ruas no meio da mulherada Eu gosto é da pá, não quero saber nada Em final de semana, eu ligo meu paredão As norrinhas tão descendo, é quebrando até o chão Em final de semana, eu ligo meu paredão As norrinhas tão descendo, é quebrando até o chão Vem dançar, porró, vem dançar, porró Vem dançar, porró, vem dançando a garradinha roxa no nó Vem dançar, porró, vem dançar, porró Vem dançar, porró, vem dançar, porró Vem dançar, porró, vem dançando a garradinha roxa no nó Bora pituíba, divulgações Timão Maranhão, meu rei Estoura, meu irmão E aí? E aí? Ei doidinho, chega e vem pra cá Bora balançar, bora sacudir Vem com o pá, chega e vem pra cá Bora sacudir Bora balançar Cachaça a rua no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Cachaça a rua no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Em final de semana, eu ligo meu paredão As norrinhas tão descendo, é quebrando até o chão Em final de semana, eu ligo meu paredão As gatinhas tão descendo, vão descendo até o chão E vem dançar, porró, vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar na garra, arroxa no nó E vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar na garra de arroxa no nó Vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar na garra de arroxa no nó E vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar, porró Vem dançar na garra de arroxa no nó Bora, JN Produções e eventos Galerinha do brejão Pode balançar e comer água Estou Boredom no CS10, pancadão Ulalá, meu rei Olha o neguinho aí É novo estilo pra você Bora, meu parceiro, Zé Carro, Produções Bora, Juanes, Zaymei Cícero, Produções Olha o pincel Caso você desiste de encontrar Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso Porque essa demora toda Eu tomei cuidado que você mandou me avisar Fazer direitinho pra ninguém se confiar Por essa loucura eu posso até perder o pescoço Novinha cheia de rolo Novinha, deixa esse cara Tu já me disse que não sente nada Me falou isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa, não Novinha, deixa esse cara Tô ligado que tu é bandida E que só tá feito condição Tá querendo é pressão Então vem sentar Ficar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar Ficar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Fazer tudo o que tu gosta Bora Se serão produções Distribuidoras Valparaíso Meu parceiro Juliano Olha aqui Carra com a gente se encontrar Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso Por que essa demora toda Eu tô bem cuidado Que você mandou me avisar Fazer direitinho pra ninguém desconfiar Por essa loucura Eu posso até perder o pescoço Novinha cheia de rolo Novinha, deixa esse cara Tu já me disse que não sente nada Me falou isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa não Novinha, deixa esse cara Eu tô ligado que tu é bandida Já vi de curtição Tá querendo é pressão Então vem sentar Ficar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar Ficar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar Ricar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar Deixar Deixer Dançar Fazer tudo o que tu gosta Fazer tudo o que tu gosta Coração do S10, olha o piseiro Meu parceiro Léo Fulinha, galera de Cascavel, tomo junto aí meu rei Pense em todo aquele amor que eu te dei Você me deixou assim Preso nessa dor e dei direção ao fim Pense Eu confiei, fui sem pensar, me entreguei a você Queria te fazer um dia entender E só te amei Queria poder te amar todo dia Queria poder parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom e hoje já não temos Pensei que o tempo ia passar e esse amor morreria ali Mas aquele amor permanece aqui dentro de mim Não Queria poder te amar todo dia Queria poder parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom e hoje já não temos Tempo bom e hoje já não temos Pensei Oh, 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 oh Pesci Oh, Pesci Oh, Pesci Eu sou um motoqueiro, muito apaixonado A mulher do meu pedaço gosta do meu agrado O motoqueiro que elas gostam, o motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá que tá, eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô, ela tá que tá que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Mora! A parceira que eu mais custo, não sabe que economia Ela quer ficar comigo, toda hora, todo dia Quem sai com o motoqueiro fica doida, apaixonado Ela diz que eu tô com tudo, o marido tá conado Ela tá que tá, que tá, eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô, ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha me querendo Ela diz que vem chegando, eu tô indo trabalhar É mentira, por nós vamos, atenção que vem ficar Ela tá que tá, que tá, eu tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô, ela tá que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Bora, Gaeto Produções Bora, Luciano Cabaré Ihuuu Bora, meu cantor, Cassi Mirô Eu sou um motoqueiro muito apaixonado A mulher do meu pedaço gosta do meu agrado Motoqueiro que elas gostam, motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá que tá, que tá, que tá Eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Galerinha da Baixa Grande Ribeiro Vai Vai A parceira que eu mais curto não sabe que é colombia Ela quer ficar comigo toda hora, todo dia Quem sai como toqueiro fica doido, apaixonado Ela diz que eu tô com tudo O marido dela vai só Ela tá, que tá, que tá Eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar O nome da fera é Ferinha dos teclados Todo dia de manhã Sete horas mais ou menos Ela tá, que tá, que tá, que tá Ela tá me esperando Tá todinha, me querendo Ela diz que vem chegando Eu tô indo trabalhar É mentira, por nós vamos Pra pensar, é garoto Ela tá, que tá, que tá Eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Ela tá, que tá, que tá Eu tô, e tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, e tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela bebe, atenção que vem ficar Vai, 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 vai Olha o neguinho aí Vai, vai É o Riva, é Riva Gravando 100% qualidade Sai do merro Vai Galerinha dos paredões de som Bora, Júnior CB Se inscreva no nosso canal do YouTube Oficial Porrozão Novo Estilo Arroba Porrozão Novo Estilo No Instagram Vai, 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 vai Vai, vai Show O coração apaixonado demais O Rosão Novo Estilo falando de amor Bora ser Carlos Produções Senhor Ligue e fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ligue e fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É saber que ela não vem O coração apaixonado demais Bola Junivão Produções Galera das delícias Tamo juntão Bora Cláudio Produções Galera de Corrida Sem nome estilo Olha a pezão Olha a pezão Olha a pezão Olha a pezão Galera do Morro Cabeça no Tempo Galera do Picho Meu parceiro Alivelto Galera de Monte Alegre Tamo juntão Olha o piseiro Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boaça E vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Tu não pensaste de novo A gente ia acontecer Opa, h aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor E não me chama não Se não eu vou E não me chama não Se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor E não me chama não Se não eu vou E não me chama não Se não eu vou Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê E vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Opa, cai pra ver, eu já te esqueci Só me faz um pago E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um pago E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um pago E não me chama não, se não eu vou E não me chama não, se não eu vou Só me faz um pago E não me chama não, se não me eu vou E não me chama não, se não me eu vou Não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos rimbados, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos jimbalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou, sou Nada, nada, nada Bonespetito, bem-vinda Pelo abraço, meu rei Galerinha da Piaçaba Pelo abraço, tamo junto Mede pra mim, filha Esse é o E.P. do povão, rapaz Chama Para Transportes Araújo Para Juan Design Estoura aí, negão Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu surro por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Olha aqui, mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Ô, diz que me ama Só pra me iludir Ô, diz que me ama Só pra me iludir Olha aqui, mente pra mim Mente pra mim E mente pra mim Mente pra mim Ô, diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Mente pra mim Mente pra mim Eu adoro Você me humilha, me xinga Me pisa mais Fico correndo atrás Aí eu surro por uma semana Não quero saber Não quero saber da tua cama Mente pra mim 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 100% qualidade, tamo junto Oi meu parceiro Rua Design, olha o histórico papai Não fala como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Claro que ele te fez sofrer, mas por favor não se compara Tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele Eu sou eu É o CD do Bobão papai Estouro Ao vivo meu rei Olha Zé Carlos Produções Galera Formosa S10 Pancadão Bora Raíldo Produções Júnior CD Galera dos Pals Olha o neguinho aí ó Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo isque e cerveja, tamo junto e misturado Bebo na latinha, copo descartado Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo isque e cerveja, tamo junto e misturado Bebo na latinha, copo descartado E se o garçom me perguntar O que eu gosto mais Se tiver algo pra mim Outro faz E se o garçom me perguntar O que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala Eu vou beber, não vai escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala Eu vou beber, não vai escutar E o nome da fera é Ferinha dos teclados Bora rocha esse som de bois Galera de Brasília Olha o neguinho aí Bora cá, eu largo produções E aí, e aí, e aí Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo isque e cerveja, tamo junto e misturado Bebo na latinha, copo descartado Sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo isque e cerveja, tamo junto e misturado Bebo na latinha, copo descartado E se o garçom me perguntar O que eu gosto mais Se tiver algo pra mim Ou tanto faz E se o garçom me perguntar O que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo Pode falar Enquanto você bebe eu vou bebendo pra escutar Saquei porração, novo estilo De redenção pra todo o Brasil Galerinha do Brejão Bora salvar o perreiro Olha o CD do porro, vamos aí Estourou Eita, porração meu irmão Bora sardinha Produções Transporte Araújo Galerinha do Benfica, bora espéria do meu rei Bora frena Produções Estourou meu rei Assim ó Eu tô tirando onda com meu carro Rebaixando com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravando 18, rebentando os porta-malas E eu com minha galera Voltindo um batidão E tirando onda com meu carro Rebaixando com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravando 18, rebentando os porta-malas E eu com minha galera Voltindo um batidão Aí já era Apertão já começou O baile tá lotado e a galera já chegou Quem vê chegando a Nath e Rafaela Logo seguida Renate e Manuela O baile tá lotado e todo mundo chegou Bora dançar Cuxi meu amor Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Bota o CD do novo estilo E solta o Plim Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Pra essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Bota o CD do novo estilo E solta o Plim É o nome de Lama Produções Eita E redenção pra todo o Brasil Eu tô tirando onda com meu carro Rebaixado com a minha mina do lado Só curtindo meu forró Trava de suito Rebentando os porta-mala Fio com a minha galera Curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com a minha mina do lado Só curtindo meu forró Trava de suito Rebentando os porta-mala Fio com a minha galera Curtindo o batidão Aí já era Já começou O baile tá lotado E a galera já chegou Quem vem chegar no Anati E Rafaela Logo seguida Renati e Manuela O baile tá lotado Todo mundo chegou Bora dançar Curtir meu amor Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Pra essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Pode ser o dedo Novo estilo E solta o Plim Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Pra essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Bota o CD do Novo Estilo E solta o Plim Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Pra essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Bota o CD do Novo Estilo E solta o Plim Bota no do DJ Bota mais um real de som Toca aí Pra essa galera dançar Nessa batida é envolvente Eu já falei Bota o CD do Novo Estilo É o primo velho, bora ele gravação, gravando sempre com qualidade Primo, olha o neguinho aí velho